Em Formiga, a equipe do SIM, Serviço de Inspeção Municipal de Formiga, com apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente, apreendeu, após denúncia, 1.500 quilos de carnes no estabelecimento clandestino. E, de acordo com informações, os produtos e matéria-prima foram inutilizados e descartados, pois, além de não possuírem registro em um serviço de inspeção, todo o material estava com prazo de validade vencida. De acordo com o Serviço de Inspeção Municipal de Formiga, o estabelecimento não possuía condições estruturais e sanitárias adequadas. Além do recolhimento e descarte dos produtos e matéria-prima, o estabelecimento foi interditado. O Serviço de Inspeção alerta a população para que fique atenta e não consuma produtos de origem animal sem registro em algum serviço de inspeção.